Música Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo, irei te ensinar como eliminar carrapatos e pulga do pelo do seu cachorro. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades. Bom pessoal, não irei usar nenhum tipo de inseticida para eliminar essas pragas. O que irei usar é um sabonete que certamente você tem em sua casa. Mas antes de falar desse sabonete, quero deixar uma observação. Não estou ganhando nada para mostrar a marca desse sabonete. Veja, não poderei pronunciar o nome do sabonete aqui no meu canal. Mas esse sabonete resolve mesmo. Fiquei impressionado com o resultado. Dê um banho no seu cachorro, esfregue o sabonete até fazer bastante espuma. Apenas tenha muito cuidado com os olhos do seu cachorro. Depois de esfregar, deixe o sabonete agir por 10 minutos. Mas antes de retirar o sabonete do pelo do seu cachorro, passe um pente no pelo. O carrapato morre e ainda fica grudado no pelo. Agora vejam o resultado. Eliminou todos os carrapatos com apenas um banho. Ele não estava com pulgas, mas também é muito eficiente quanto a essa praga. Agora pessoal, não sei o porquê esse sabonete consegue eliminar os carrapatos. Certamente deve ser por causa das ervas naturais na sua composição. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de ajudar o canal deixando o seu lindo like. Também deixe um comentário aqui no vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!